Dinastão, este governo não tem educação, Bolsa, sim, dinastão, este governo não tem educação, Bolsa, sim, dinastão, este governo não tem educação, Os bancos é ganhar e o ensino a perder, Assim não pode ser, os bancos é ganhar e o ensino a perder. Provinas e Bolonha, é tudo Baternónia. Deixa passar, eu estou a dar se vir aqui para lutar. Deixa passar, deixa passar, eu estou a dar se vir aqui para lutar. O governo não tem educação, só mais um é plural e o governo vai ao chão. E o motivo que nos prende aqui hoje e que nos obriga a estar aqui é incrível. Se eu tenho uma propina em atraso, eu neste momento sou impedida de matricular no próximo ano, atropelando o meu percurso académico e fazendo com que eu acumule cada vez mais dívidas. Ou seja, isto é uma bola de neve, eu não pago porque não tenho dinheiro, por não pagar, fico para pagar mais uma multa, que acumula o dinheiro que eu já estava a dever antes, impedindo o estudante de se matricular e de estar a estudar. Uma coisa que é curiosa é que agora mesmo também está vindo uma manifestação em Madrid, em Sevilla, em Valência, em Barcelona, em distintas cidades, também por a mesma causa que aqui, em contra da gente que tem que sair da universidade por motivo das taxas. Neste momento assistimos a uma elitização do ensino superior, ou seja, só quem realmente tem dinheiro é que pode estar aqui a estudar. E eu acho que é bom que os estudantes façam algo contra isso, por isso eu quero apoiar um pouco. Que todos e todas consigamos dar força a este tipo de protestos, que a brincar é brincar às vezes dão algum resultado. Se estudar significa estar inscrito, eu não estudo. Mas sim, estudei. E pretendo voltar a estudar assim que tiver dinheiro para pagar as copinas. Eu acredito honestamente que a mudança passa por meter um pé na porta. A mudança passa por romper com as condições protocolares. Menos palavras de ordem e um pouquinho mais de punhos, quiçá. Para o futuro, houve um compromisso também para a hostilha que seja já deste ano, mas se não conseguimos este ano, no início do próximo anual, existe uma nova modalidade de pagamento da propina para ajudar a suavizar este problema. Ou seja, em vez de existir um pagamento em quatro prestações, como sabem que existem, passa a existir um pagamento de mensal e um pagamento em outras prestações. Por isso, quem quiser continuar e dizer alguma coisa ou fazer alguma proposta, acho que a Associação Académica deve manter-se aqui e quem quiser, fale. A pergunta é, ok, é proposto se faça um catálogo geral dos estudantes precarizados que não podem pagar a propina. Mas esse catálogo é o quê? É só para consulta? O que é que vão fazer com esses nomes? O que é que vão fazer com essas situações? Eis que o senhor, no seu jogo retórico, no seu macaquear da síntaxe, não disse o que é, como. Eu quero saber o como. Eu acho que todo mundo aqui está a saber o como. Neste momento, se eu quisesse voltar a entrar na Universidade de Coimbra, tinha que pagar a propina do ano passado, de há dois anos, e a propina do ano em que me vão escrever, que são mais de 2.100 euros. Isto são mais... Se por acaso tivesse a sorte, ou azar, não percebo bem, de conseguir encontrar um trabalho full time pelo salário mínimo, tinha que estar a trabalhar 4 meses, sem comer, sem viver na rua, para realmente poder estudar. Isto não faz sentido nenhum que um presidente de uma associação de estudantes vá a ter uma reunião com o reitor e saia cá para fora e diga o que disse. Os estudantes já têm uma dívida, de que forma é que podem encontrar uma solução? Ou seja, têm em vista algum mecanismo para... O mecanismo nós estamos a trabalhar nesse sentido é, primeiro, fazer um levantamento, segundo, falar com a reitoria no sentido de encontrar uma forma de suavizar esse mesmo valor, encontrar uma forma que os senhores não abandonem o ensino superior e isso é uma mentira, isso é uma mentira. E portanto, se ainda assim, existe a possibilidade, por exemplo, de suavizar as... Vai ser uma maneira da universidade em queixar dinheiro mais cedo, pagar-lhe todos os meses. O reitor agradece. A possibilidade de evitar, por exemplo, que os juros contras, enfim, é esse o objetivo. A pergunta ao presidente da associação académica de Coimbra é, se tem estudantes a falar consigo e a tentar fazer-lhe perguntas, porquê que não responde? O Bruno já respondeu, claro, é o jornal. E a destina concluída. Mas o Bruno prestou declarações lá um bocado para todos, ele não vai portar mais declarações agora, está bem? Obrigado. Depois podes me ligar. É o estado do movimento estudantil. Não é a solução! Virar as costas! Não é a solução! Virar as costas! Não é a solução! Vai ao carro, não vencem! Não vencem! Minha menina, eu já trabalhei muito! Mas quem é este mundo? Tu conheces-me de ao lado ou... O que é isso? Por favor, meu! Porreceram o lugar esvossável! Eu gostava de te dizer de ao lado ou não. Não conhece-me do outro lado. Se culpa, nós exigimos o que está... O quê, meu mal-educado? Ah, educação! É uma pessoa de educação! É uma pessoa de educação! Só cadalho, meu. Eu não fui educado mesmo, ou parei no segundo ramo. Vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá! É um cheque! É um cheque! É um cheque!